Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Caixa Econômica. Anuncia agora a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. Mesmo muitos ainda não ter recebido a primeira parcela, a Caixa anuncia já a segunda parcela. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. A Caixa Econômica Federal, pelo seu presidente Pedro Guimarães, anunciou segunda-feira, dia 20, que estão antecipando então a segunda parcela do auxílio emergencial. No dia 23, quinta-feira, começa a ser pago então a segunda parcela do auxílio emergencial para aquelas pessoas que já receberam a primeira parcela. No entanto, muitas pessoas ainda não receberam a primeira parcela. Ou seja, já vão receber, as pessoas que já receberam a primeira, vai receber a segunda. Vamos à nota do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, então. Vamos ver o que ele falou. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou dia 20, que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, criado em virtude da pandemia coronavírus, será antecipada para pagamento a partir do dia 23 de abril, quinta-feira, agora. A segunda parcela do benefício que estava previsto para ser paga a trabalhadores informais e participantes do cadastro único no dia 27 de abril, começará a ser paga no próximo 23 de abril, quinta-feira, agora. No dia 23, receberão os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. No dia 24, quem nasceu em março e abril, e assim por diante, tá certo? Segundo Guimarães, mesmo quem teve algum problema e receba a primeira parcela até quarta-feira, dia 22, vai receber a segunda parcela a partir de quinta-feira, dia 23. Então, quem ainda não recebeu as suas parcelas do auxílio emergencial, a primeira parcela, segundo Pedro Guimarães, vocês poderão receber até o dia 23 e a partir do dia 23 também a segunda parcela. Então, vocês podem receber duas parcelas, a primeira e a segunda juntas, tá certo? Em duas semanas, a Caixa liberou R$ 24 milhões de pagamento, segundo Guimarães. Houve R$ 50 milhões de downloads no aplicativo auxílio emergencial, que tornou-se o aplicativo mais baixado do país, de acordo com o Executivo. Portanto, tá aí a nota do presidente da Caixa, que a partir de quinta-feira agora, dia 23 de abril, começa a ser pago a segunda parcela, antecipando que seria a partir do dia 27, tá? E as pessoas que não receberam a primeira parcela, poderão receber então a primeira e a segunda parcela juntas, tá? A partir de quinta-feira agora, dia 23, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro. As rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!